Olá, meu nome é Alessandra Nilo, sou coordenadora geral da Gestos, uma ONG de Recife que há 27 anos defende os direitos das pessoas que vivem com HIV e AIDS. Nessa situação de pandemia e de emergência, hoje muito mais pessoas precisam de nossa ajuda. É por isso que eu vim aqui para dizer que mais do que nunca estamos precisando de você. Nós temos um programa de assessoria jurídica gratuito e de alta qualidade para as pessoas que vivem com HIV e AIDS. Esse programa já beneficiou mais de 3 mil pessoas e precisa continuar funcionando, porque hoje nós temos mais de 200 casos abertos na justiça. Nós precisamos acompanhar e cuidar desses casos. Então se você acha que o direito humano e o direito das pessoas que vivem com HIV e AIDS importam, por favor, participe. Doe qualquer valor e ajude a divulgar nossa campanha. Desde já, a Gestos agradece esse seu gesto de solidariedade. Muito obrigada.